Então, Uber entra em fase de teste com a nova funcionalidade troca de viagens. Você já ouviu falar? Então, vamos ver nesse vídeo o enunciado da Uber. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Olá, meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de três anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então é isso mesmo. A Uber anuncia que vai ter essa nova funcionalidade troca de viagens. Vou colocar aqui na tela para vocês e eu vou ler aqui na íntegra o que a Uber enviou. Então, vamos lá. Troca de viagens. Nesta semana, a Uber iniciou um teste com a opção troca de viagens em algumas cidades. Você sabe como funciona? Aí vem a explicação. O que é troca de viagens? É uma nova função que altera uma viagem para conectar com outro usuário mais perto do que a chamada inicial, economizando tempo para o motorista parceiro e aumentando o tempo em viagem com o usuário. Em quais situações pode acontecer a troca? Essa troca poderá ocorrer em duas ocasiões. Por ocasião de trânsito, por condições do trânsito, quando o motorista parceiro encontrar um usuário mais perto durante o deslocamento. E a outra ocasião é quando um novo usuário fica online e está mais perto do motorista parceiro. Eu consigo desabilitar a troca de viagens? Aqui está falando que sim, o motorista parceiro pode desabilitar a troca de viagens a qualquer momento, nas preferências do aplicativo. Qual a vantagem da troca de viagens? A troca de viagens busca otimizar o tempo de deslocamento até o usuário, fazendo com que o motorista possa completar mais viagens em menor tempo, com ganhos estimados similares ao que foi ofertado inicialmente. Em quais cidades tem essa função? Por enquanto, o teste está nas seguintes cidades. Manaus, Ciberão Preto, Campo Grande, Cuiabá, Blumenau e Piracicaba. Então, parceiros dessas cidades, nos ajudam aí e falem para a gente. Coloquem no comentário como está sendo a experiência. Já apareceu essa nova funcionalidade no seu aplicativo? Como está sendo a experiência? Eu vou dar a minha opinião aqui. Gente, vamos lá. Eu vou falar pelo que eu entendi e o que eu acho desta nova funcionalidade. Primeira coisa, a Uber fala que é uma ferramenta que está disponível que você pode deixar desabilitado se você não quiser utilizar isso. Caso você queira utilizar essa funcionalidade, ela vai ser oferecida em dois momentos. Isso vai acontecer quando você já estiver aceito uma viagem e estar se deslocando para buscar um passageiro. E aí a Uber fala que quando você estiver indo buscar o passageiro, ela pode te oferecer uma outra corrida. oferecer não, ela vai trocar a sua corrida por uma outra e está falando que é por ganho similar. É o que ela diz. Vamos ver na prática. E aí também, numa outra ocasião, é por questão de trânsito. Porém, o motorista, ele já passa muito tempo ali, às vezes, muito tempo selecionando uma viagem. E quando ele aceita uma viagem, com certeza ele aceitou uma viagem, para quem tem experiência, não só pelo valor da viagem, mas também para onde essa viagem vai te levar. O motorista experiente, o motorista que sabe trabalhar, ele não só visa o ganho naquela corrida, ele também vai analisar para onde essa viagem vai levar ele. O ganho pode ser similar, como a Uber disse, mas pode levar para uma região que nós não queremos ir. Então, ou pode acontecer ao contrário, você pegar uma corrida meia boca e a Uber te mandar uma viagem melhor. Pode acontecer também, mas isso aí é uma questão que é complicada, porque a gente não sabe. Eu, particularmente, não deixaria habilitado. Por isso que eu pedi para vocês comentarem o que vocês acham dessa nova funcionalidade na cidade que recebeu essa ferramenta. É claro que eu poderia até fazer um teste com três corridas aí, mas provavelmente eu deixaria desabilitado, não sendo pessimista, mas eu acredito que não vai vingar. Até porque nós não iremos escolher uma corrida longe do embarque para ir buscar. Teoricamente, iremos aceitar uma viagem que esteja perto. Pode ser até um pouco longa, desde que o motorista tenha muito interesse de ir para o local que essa viagem vai levar, ou essa viagem tem uma dinâmica muito boa que também vai valer a pena ir buscar e se deslocar um pouco mais longe. Mas não quero falar que vai ser ruim, mas pelo que a Uber falou, mesmo oferecendo ganho similar, não sei se seria uma boa. Talvez seria uma boa se, de repente, for uma cidade onde toca muitas viagens longas, longe do embarque. Aí talvez valeria a pena essa funcionalidade. Por exemplo, em Mogi das Cruzes, acho que funcionaria na parte da noite, de madrugada, porque toca muitas viagens, mas muitas mesmo longe do embarque. Aí talvez valeria até a pena, mas eu acredito que é complicado, porque sempre vai mudar o destino. E aí a gente vai para um lugar que, de repente, a gente não queira ir. Detalhe, um outro detalhe que eu vou pedir a ajuda de vocês, para vocês colocarem aí no comentário também. Quando troca a viagem, a gente consegue ver o destino quando está trocando? Porque nessa nova alteração da Uber, a gente consegue ver o destino que o passageiro vai, o destino completo. Mas só enquanto está tocando a viagem. Quando a gente aceita, já desaparece o destino completo. Só vai aparecer de novo quando a gente iniciar a viagem. Então tem que gravar antes de aceitar a corrida. Então nessa funcionalidade, vai mostrar o destino da viagem? Quando vai trocar ou durante a troca? Porque aqui não está falando que vai oferecer uma troca. Está falando que já vai trocar. Quando for trocar, a gente vai saber o destino? Tem esse detalhe também. Então, se a gente saber, beleza. Ou se ela oferecer, e o motorista ter a opção de escolher, aí seria legal. Aí eu provaria, aí eu acho que valeria muito a pena sim, ter essa opção. Mas, pelo que está aqui no texto, não vai ter essa opção, de a gente escolher, se aceita ou não. Então, na minha opinião, não é tão positivo assim. Mas, vamos analisar e, vamos ver, se a Uber vai implementar em todo o Brasil, e a gente vai ficar sabendo. Não sei se você gostou da novidade ou não, mas, provavelmente, se der certo, a Uber vai expandir em todas as cidades do Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, aí já deixa o seu like, porque ajuda muito no meu trabalho. E, se você puder, compartilha esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp, ou na sua rede social. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, e deixe-se em ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, e um ótimo trabalho para você que está na rua, na luta, e no seu dia a dia de trabalho, que você tenha muitas viagens abençoadas, e um ótimo ganho no final do seu dia, chegando em casa com saúde, segurança, alegria, e, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E se você não é desviado, ganho para todos. Até o próximo vídeo. E se você não é desviado,